Música Fica muito fácil, você vai ler qualquer coisa, vamos ser acertados pelos melhores, vocês são os melhores do que vocês, muito obrigada. Música Veja nossos apoiadores da escola, Jack Daniels, a Santa Dose, muito obrigada. E o show só acaba de manhã cedo, quando variou a menina 15. Música 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 Música